Carta aos Cegos Casimiro Cunha Na romagem dolorosa da vida de provação, também trazia os meus olhos iguais aos teus, meu irmão. Mas se a estrada era obscura, se a noite era tão sombria, guardava como tu guardas as vibrações da alegria. É que entre as sombras terrestres, na tua meditação, sabes ver os resplendores das luzes da redenção. Talvez que de olhos sadios deixasses o teu sensório, perder-se pelo caminho do sentimento ilusório. Todo aquele que recebe a provação da cegueira, sabe orar, sabe esperar, vendo a vida verdadeira. Não percas a tua fé. A crença é a grande conquista de quem resgata no mundo o abuso dos dons da vista. Guarda a esperança em Jesus, na dor, não te desanimes. A cegueira é o resultado de muitos dos nossos crimes. Nos tempos que já se foram, muitos de nós, meu irmão, fomos verdugos terríveis, plantando a desolação. Os grandes desvios da alma, no erro amargo e mesquinho, são reparados na sombra que nos envolve o caminho. A cegueira é uma estação de corrigenda ou de cura, onde o Espírito se aclara, visando a estrada futura. Portanto, as horas de sombra, no curso de uma existência, são nossa reintegração no amor e na inteligência. Meu amigo, continua, alegre na fé, no amor. Quem não sente a luz de Deus é um cego mais sofredor. Também fui cego do corpo, na senda de expiação, mas nunca guardei comigo as trevas do coração. Depois das sombras espessas, nas lutas da humanidade, verás a alvorada eterna da luz da imortalidade. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto